A gente é favelinha, é nós que chega, salve a mentir deus, na mesma batida, na mesma medida, até o último suspiro chapa, é nós que tá ladrão. F-250 Blue Na sua tá nada fácil, mas nós não para não, sempre ligeiro, na barra da citação, Fiqueira, espalha e os meninos pesadão, só de 9.40 por ladrão, o crime não é creme, a zoa não é mel, deixou uma cada sente o gosto das ideias, que agresse sem perspectiva, quanto criação, oitão, hoje a PT nascida, o trafo e talicia, na frente tudo agra, deixou uma cada morre na mão dos presidiários, na que é embaçada, cena é cruel, nem tudo é pelo certo, ninguém tá de chapéu, é gabisão fiel, O aqui tá no closer, já lhe dá um f activate, cadão aqui tem outra fraca, todo mundo com o